Olha aí pessoal, o bicho aí Ficou de primeiro mundo agora Deixa ele rodar aí pra vocês verem o borbulhadão ali Está indo rodando aí, olha aí o borbulhadão aí O que faz aí, olha Primeiro mundo aí ficou Agora eu vou comprar uma coisa maior Pra botar lá no centro do barrilinho, acho que fica mais legal A primeira Rodou a coisinha A bombinha aí Aí como foi que eu fixei ela aí Por enquanto está provisório aí, só nos arando Eu vou arranjar uma extensão que dê pra vir Da casa até aqui, aí eu vou furar ali De um lado e do outro, botar o parafuso E lá eu vou fazer tipo uma abraçadeira assim também Botar o parafuso, pronto E em cima aí pode ser esses arames Já deixei direitinho aí Deixa eu ver como é que eu fiz aí Ali é o barão, como é que eu vendei ali Olha o bicho trabalhando aí Olha a largura aí Agora que ficou a espalha o bicho agora Agora qualquer ventinha ele está rodando É porque ele ainda está pesado Ele ainda está meio enfreado um pouco Ele começa a trabalhar mesmo que ele amaciar mais Aí fica afio lá demais Mas a oxigenação está do primeiro mundo É que dá gosto de ver Olha ali Olha ali Vai faltar um oxigeno aí para os peixinhos A chabuba ficou com a pressão Ele está rodando devagarinho Olha aí Olha aí O bicho dela aí Está em torno de 10 centímetros Bota mais rápido Roda mais oxigênio Ele manda para lá